Desceu um anjo do céu Pra guerrear nesta terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Desceu um anjo do céu Pra guerrear nesta terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E labareda de fogo, 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 fogo E sinta a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo, 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 fogo Fogo do altar E labareda de fogo, 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 fogo E sinta a glória de fogo, 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 fogo Eita, Jesus! Aqui nesse lugar Desceu um anjo do céu Tragueria nessa terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Aqui nesse lugar Desceu um anjo do céu Tragueria nessa terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E labareda de fogo, 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 fogo E cita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo, 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 fogo Fogo do altar E labareda de fogo, 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 fogo E cita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo Aqui neste lugar Eita, Jesus Eita, Jesus, aí, ó Dá lugar aí, você aí de casa Você que tá ouvindo agora esse DVD La pareta de fogo, 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 fogo E sinta a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo, fogo, fogo Fogo do altar La pareta de fogo, 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 fogo E sinta a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo Aqui nesse lugar Eita, Jesus!